O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baião, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda foi um dos mais importantes pensadores brasileiros. O historiador, sociólogo, crítico literário e jornalista, dedicou-se a estudar a sociedade brasileira a partir de sua história, deixando textos que são grandes clássicos no nosso pensamento social. Sérgio Buarque entrou em contato com a Escola Alemanha de Sociologia e identificou-se com a obra de Max Weber, autor que desde então passou a exercer forte influência sobre seu pensamento. Essa influência pode ser facilmente percebida em Raízes do Brasil. Livre de Sérgio Buarque analisa a colonização portuguesa e as conformações sociais que delas derivaram. Raízes do Brasil foi traduzido em vários idiomas, entre os quais inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Nesta obra, Sérgio Buarque desenvolve uma ideia em torno da qual constrói sua interpretação sociológica, a do homem cordial, que seria o brasileiro típico, fruto da colonização portuguesa e representante conceitual de nossa sociedade. A ideia é do homem cordial como um homem que reage conforme seu coração, capaz de, para o bem e para o mal, capaz de grandes fusões amorosas e capaz de inimizades até violentas. O brasileiro tem um pouco essa característica, e acho que ainda tem, de levar tudo para esse lado, de ser incapaz, às vezes, de seguir uma hierarquia, de obedecer uma disciplina muito rígida. A vontade que ele tem de travar contatos amistosos, criar intimidade, encurtar distâncias. Isso continua existindo, essa informalidade, ele é avesso às formalidades, não gosta de... Apesar de ser descendente, nossos ascendentes portugueses são muito formais. O brasileiro não, ele criou essa informalidade natural. Isso continua existindo, agora, como eu dizia, é para o bem e para o mal. Quer dizer, dependendo das circunstâncias, ele pode ser... O brasileiro pode dar uma raça generosa, ou um povo até triste, amarrurado. Cordial provém da palavra latina cordialis, que, por sua vez, significa relativo ao coração. Acontece que, como a palavra significa, no senso comum, afável, afetuoso, A ideia do homem cordial ficou associada à concepção do brasileiro como gentil, hospitaleiro, pacífico. Sérgio Buarque foi muito criticado por essa maneira de ver os brasileiros, pois esta era uma forma idealizada, que não correspondia às atitudes mais corriqueiras percebidas no convívio social. Sérgio Buarque, entretanto, usou a expressão homem cordial para indicar um tipo de sujeito que age de acordo com um fundo emotivo transbordante, ou seja, com o coração, movido pela emoção. No lugar da formalidade e do respeito às leis universais, o homem cordial se vale de espontaneidade e aposta na lógica dos favores. É, assim, o exato oposto do homem que se orienta pelos códigos das boas maneiras e da civilidade, feito para controlar e conter as emoções em nome de rituais e regras de convívio social. A cordialidade, tal como entendida por Sérgio Buarque, sugere a aversão à impessoalidade. Nós, brasileiros, estaríamos sempre buscando estabelecer intimidade, pondo os laços pessoais e os sentimentos como intermediários das nossas relações. Estamos acostumados a fazer amizade, contar a vida, pedir conselho a pessoas que nunca vimos antes enquanto aguardamos na fila do supermercado. Concluindo, o homem cordial caracteriza-se fundamentalmente pela rejeição da distância e do formalismo nas relações sociais. Mas o caso brasileiro tem outra característica. As atitudes e princípios vigentes no universo íntimo acabaram por transbordar para a esfera pública. Os políticos, por exemplo, tratam os assuntos públicos como se fossem privados, fazendo com que o Estado se torne mais pessoal e menos burocrático. É nesse sentido que Sérgio Buarque de Holanda sugere a classificação do Estado brasileiro como patrimonial. Numa clara alusão, a diferenciação feita por Max Weber entre burocracia e patrimonialismo.